O Instituto Nacional Seguro Social, INSS, tem uma novidade para as donas de casas de baixa renda. Elas já podem contribuir com a Previdência Social. Gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês estão nos dando para informar as donas de casas de baixa renda e que são consideradas baixa renda, aquelas cuja renda familiar não chega a dois salários mínimos, que agora elas podem contribuir para a Previdência e devem contribuir para a Previdência para depois poder ter direito a benefícios com uma alíquota reduzida, muito reduzida, de 5% só do salário mínimo. Para isso, elas precisam se informar, podem procurar a agência do INSS ou podem procurar o CRAS dos municípios para se serem informadas de como fazerem para poderem serem contribuídos para no futuro terem direito a benefícios. O INSS faz um alerta importante. É ilegal receber benefício de previdenciário após a morte do dono do título do benefício. Quem fizer isso terá o nome incluído no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Aproveito ainda a oportunidade para alertar aos segurados da Previdência, aos procuradores dos segurados, a familiares dos segurados, de que é ilegal receber benefício após o óbito do dono do benefício, do titular do benefício. Tem ocorrido com uma certa frequência e não é por falta de alerta. Às vezes o alerta pode não ser dado para os familiares, mas para os procuradores. Quando ele vem aqui se cadastrar com o procurador, ele já assina um documento chamado termo de responsabilidade, de que ele tem ciência, de que ele tem esse dever de registrar o óbito do falecido. Então, não é por falta, pelo menos os procuradores, não é por falta de conhecimento. E o recebimento após o óbito está gerando processos que estão levando o nome dessas pessoas ao cadastro de inadimplentes. Temos já recebido pessoas aqui reclamando, ah, porque eu fui fazer uma compra, porque eu fui pegar um empréstimo, não pude. Aí falou que é porque eu estou com restrição. Vai ficar com restrição, sim, enquanto não procurar a agência para quitar o débito que tem com a Previdência Social. Faleceu, o dever dessas pessoas que representam esse falecido é procurar o cartório, registrar o óbito e procurar o INSS para dar baixa no benefício.